Os bem quente, os bem quente, Babilônia B, Babilônia B, mamos de morrer, mamos de morrer Mala da Gucci, casaco da Louis Vuitton, casaco da Louis Vuitton Você vale milhões, você vale milhões O teu perfume ninguém tem Swag como o teu ninguém tem Corpo como o teu ninguém tem És a única, ainda estou a pensar Se és mulher pra casar E eu que não tenho, mané, mané Vou desenrascar Ainda estou a pensar Se és mulher pra casar E eu que não tenho, mané, mané Vou desenrascar Meu dossi de coque Você Doce de coque Meu dossi de coque Você, meu dossi de coque Meu dossi de coque Eu até fico fraco com esse teu estilo de vida E é por causa dos teus vícios que a minha vida tá a acabar Porque tudo que eu tenho é teu Tudo que eu te ver vou te dar Mesmo que eu te ver Malé, malé Vou desenrascar Porque tudo que eu tenho é teu Porque tudo que eu tenho é teu Porque tudo que eu tenho é teu Tudo que eu te ver vou te dar Mesmo que eu te ver Malé, malé Vou desenrascar Eu doce de coque Você, meu dossi de coque Você Eu doce de coque Você Eu doce de coque Você, meu dossi de coque Legenda Adriana Zanotto